Música Música Pode amar as suas falas Hoje eu vou buscar você Pode acreditar que eu vou Apesar desta distância Não consigo de esquecer Pode acreditar que eu vou Vai ser um cabelo Chit xixi Chit xixi Tome mundo vai lá Chit xixi Chit xixi Mas isso que eu queria te gostar A more committee is Chit xixi Chit xixi Tome mundo vai lá Chit xixi Chit xixi Tome mundo vai lá Nossa sinta, chit-chit, chit-chit-chit, boy, so can't do this, man. Pode arrumar suas mãos, que hoje eu vou buscar você. Pode acreditar que eu vou, apesar desta distância, não consigo te esquecer. Pode acreditar que eu vou mais ser, também ti, 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 ti. Pode acreditar que eu vou mais ser, também ti, 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 ti. Pode acreditar que eu vou mais ser, também ti, 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 ti. Mas eu quero é que eu vou buscar você. Deixa o ver, essa canta com a gente. Deixa o ver, canta.